Oi meninas, eu sou a Bárbara Neves, pilota oficial Honda, e estou aqui hoje com a nova CRF 250F e vou mostrar para vocês um pouquinho sobre esse universo off-road. Acompanhe-me hoje! Que trilha massa hein Bárbara? Foi muito legal, o que é que é isso? Esse contato com a natureza. Muito bacana. E eu vejo que a moto ela nos leva a lugar que a gente só consegue fazer de moto, né? Isso é verdade. E essa CRF 250 da Honda ficou... Foi show, foi show. Maravilhosa. É, agora vamos contar um pouco para as meninas qual é a melhor forma para se aventurar na terra e muitas coisas acabam se encaixando até para um asfalto. É verdade. Eu acho muito importante andar em pé, porque de certa forma, quando você está andando em pé, alivia as costas, porque o braço e a perna servem como amortecedor para aliviar os impactos, entendeu? É, daí não vai direto para a coluna, né? Exatamente. Por exemplo, na trilha, vou transpor um obstáculo, você está em pé, você tem mais facilidade. E isso serve na rua também, está andando, tem um buraco no meio da via. Concordo, é verdade. É muito importante. Aqui nos treinamentos, o que a gente fala bastante é isso mesmo, a posição em pé. Tanto que o pessoal cansa bastante, porque eles não estão acostumados a fazer a pilotagem em pé. E a pilotagem em pé ajuda muito. É muito importante. E subida e descida? Então, subida eu acho que é importante jogar o corpo mais para frente, porque a moto tente avoltar um pouco, empinar, porque a frente está leve. Então, jogando o corpo para frente, divide o peso, né? Principalmente as pernas, porque é onde a gente tem mais peso, né? Isso, grudar as pernas no tanque para dar mais sublimidade é muito importante. E inverteu, desceu? Desceu, é corpo para trás. Em pé, joga o corpo para trás. Porque daí o peso maior está na frente, aí a gente tem que fazer o contrapeso para trás, né? E eu acho muito importante também a gente trabalhar o olhar. Quanto mais para frente a gente conseguir trabalhar o olhar, a gente consegue ter um tempo maior de reação. Se a gente pilotar a moto olhando muito para baixo, quando você vê o buraco já está em cima, não dá mais tempo de fazer nada, né? Então, essa visão para frente ajuda a gente a antecipar os nossos movimentos e ter uma melhor reação. Muito legal. Vamos marcar a nossa próxima trilha já? Vamos, demorou. Então, meninas, eu achei muito legal poder compartilhar essas informações com vocês. E como vocês viram, o mundo do motociclismo, ele é amplo e a diversão é garantida. Até a próxima, um grande beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho